Música Nesta terça-feira à noite, bandidos armados assaltaram uma lancheria que fica no bairro Moinhos de Vento em Porto Alegre. Conforme a Brigada Militar, os criminosos invadiram o local e renderam os funcionários. Já era final de noite quando quatro homens armados tentaram assaltar essa lancheria do bairro Moinhos de Vento. Conforme a Brigada Militar, os bandidos aproveitaram o momento em que um caminhão descarregava materiais para invadir o local e render os funcionários. Testemunhas disseram que as vítimas foram colocadas na cozinha da lanchonete. Segundo a Polícia Civil, os criminosos tentaram arrombar o cofre do estabelecimento, mas fugiram sem levar nada. Por sorte, ninguém ficou ferido. Câmeras de segurança devem ajudar na investigação. Legenda Adriana Zanotto